Boa tarde, pessoal. Agradeço pela presença de todos. Nós estamos aqui na mesa redonda que vai tratar sobre o avanço do biogás e do biometano no Brasil. Tema muito relevante, importante para todo o desenvolvimento, principalmente desenvolvimento energético do nosso Brasil. E trouxemos aqui alguns palestrantes para que eles possam fazer uma apresentação. Cada um deles vai ter em torno de 25 minutos para expor a sua fala e depois a gente vai abrir para perguntas. Lembrando que as perguntas vão ser feitas de forma escrita. Então, quem tiver alguma dúvida, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, uma contribuição, pode levantar a mão que o pessoal de apoio aqui vai nos ajudar e vai distribuir esse papelzinho para vocês poderem fazer as perguntas. Então, o formato do nosso, a mesa redonda vai ser a apresentação dos três e depois a gente abre para perguntas. Então, vamos segurar as perguntas para deixar no momento final que os três palestrantes vão estar aqui à frente e vão poder responder todas as perguntas. Temos aqui como palestrantes o André Luiz Batista Lins Rocha. Se quiserem vir à frente, só para o pessoal se... O André Luiz é casado com Priscila Rocha, pai de quatro filhos, é engenheiro civil, formado pela UFG, tem MBA em Administração de Empresas no USEP, FGV. Participou como conselheiro e diretor de diversas entidades do setor de engenharia, Sindicato dos Engenheiros, CREA e Sinduscom. Foi presidente da AGE, Associação Goiana das Empresas de Engenharia, de 2002 a 2004, sendo atualmente conselheiro da mesma. Exerce também o cargo de conselheiro do Sinduscom. Foi fundador e presidente da Engecred, cooperativa de crédito do setor de engenharia, onde é conselheiro, a cooperativa é a segunda maior do estado. Foi presidente da CELG, Companhia Energética de Goiás. É presidente executivo do CIFA-EG e do CIFA-Súcar, desde agosto de 2007. Foi convidado pelo Departamento de Estado e de Governo dos Estados Unidos para participar em 2008 do IVLP. Não vou entrar no detalhe aqui. Presidente do Fórum Nacional do Sucro Energético, entidade nacional do setor, composta por 16 entidades de 15 estados. É primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, FIEG, desde 2019. E vice-presidente da ADIAL-GO, desde 2008. É presidente do LI de Goiás, desde 2011. Membro do Fórum Nacional da Indústria, do COSIM e COAGRO, da CNI e do COSAG, Conselho Superior do Agronegócio, da FIESP. Participou de diversas missões diplomáticas e empresariais políticas na área de engenharia, energia e agronegócio. Currículo extenso aí, André. Obrigado pela sua presença. Tem que falar no microfone. Eu, na realidade, eu fui... Só fazer uma correção. Eu fui presidente do Fórum Nacional do Sucro Energético, mas hoje o Fórum é evidentemente presidido aí pelo nosso Mário, que vai participar... Eu, aqui, o currículo aqui diz, eu fui presidente do Fórum, mas o Fórum hoje é brilhantemente... O que tal? Conseguiram ouvir? Estou falando... Eu fui presidente do Fórum Nacional do Sucro Energético, mas hoje o nosso Fórum é brilhantemente presidido pelo nosso amigo Mário, que irá fazer a apresentação daqui a pouco. E também hoje o Mário é o nosso representante no Fórum Nacional da Indústria. Só fazer essa correção. Obrigado, André. Desculpa pelo equívoco aqui. Desculpa, Mário, também pelo equívoco. Estão ouvindo? Está com problema? Chiando? O pessoal do som ali consegue... Eles estão reclamando que está chiando. Será que está? Tá. Tá. Ele está como desligado. Não sei se alguém consegue falar. Eu já botei. Vamos lá, pessoal. Bom, nosso segundo palestrante, o Mário Campos, Mário Ferreira Campos, filho, é economista, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, o FMG, com MBA em Finanças pelo IBMEC e Relações Governamentais pelo FGV de Brasília. Entrou na Associação das Indústrias Sucroenergéticas de Minas Gerais, Ciamig, em 2003. Depois assumiu a função de superintendente, secretário executivo e atualmente exerce a presidência do Ciamig e dos sindicatos da indústria do açúcar e do álcool no estado de Minas Gerais. Representa os 34 associados, produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade do estado de Minas. Mário Campos também é presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva do Açúcar e do Álcool, junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Presidente do Fórum Nacional Sucroenergético, FNS, presidente do Conselho Empresarial de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Sistema Fienge, e vice-presidente do Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, Cieng. Além de membro do Conselho Temático da Água e Indústria e do Meio Ambiente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e demais conselhos, comitês, câmaras em nível nacional, estadual e municipais. Mário, muito obrigado pela sua presença. E, por fim, temos Paulo Montaboni, profissional com 28 anos de experiência no setor de eventos, setores de atuação sucroenergético, bioenergia, petróleo e gás, especializados, 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 isso? Na verdade é a MTA da Universidade Federal de São Carlos. Desculpa. MTA da Universidade Federal de São Carlos, na UFSCar, e possui curso de especialização de gestão de produção do setor sucro alcooleiro. Agradeço a presença dos três palestrantes. Eu vou chamar por ordem aqui o Mário para dar início à nossa apresentação. E aí, no final, os três podem se dirigir à mesa redonda para a gente conseguir suprir todas as perguntas. Mário, muito obrigado. Fique à vontade. Bom, eu gostaria só de solicitar o passador de slide, por favor. Boa tarde a todas, a todos. Gostaria muito de agradecer esse convite. A gente, como muitos aqui, né, eu não sou aqui de Goiás, de Goiânia, mas eu fui muito bem recebido aqui pelo meu amigo André Rocha, que é presidente aqui do Sindicato das Indústrias de Açúcar e Álcool aqui do Estado de Goiás. E sem dúvida é um prazer muito grande sempre que venho aqui à Goiânia. A gente é muito bem recebido, esse povo de Goiás aqui é muito receptivo. Pessoal, espero que vocês estejam me escutando bem. A gente vai fazer aqui uma apresentação sobre uma fonte relativamente... Ela não é nova no mundo, mas é uma ideia que aparece para o Brasil de uma forma mais recente. Eu tenho um grande amigo que é presidente da Associação de Biogás no Brasil, chama Alessandro, que ele procurando o que fazer alguns anos atrás, quando ele era... Ele é jovem ainda, mas mais jovem, ele falou assim, olha, eu queria mexer com energias alternativas, energias renováveis e poderia ter galgado um caminho mais fácil, que era o caminho da solar, da eólica, que deslanchou no Brasil. Mas ele preferiu ir para o lado do biogás, né? E a gente que é do setor sucoenergético, a gente sempre via ele nos eventos, normalmente era a última palestra, né, André, dos eventos, ficava pouca gente para assistir. E ele lá batendo na tecla, né? Olha, o biogás, o biometano, pode ser uma alternativa. E, de fato, agora, nos parece ser realmente uma nova fronteira para o segmento que eu represento, mas é claro que aqui a gente tem que falar sobre um contexto, um contexto geral da produção desse energético no Brasil. Bom, o que a gente vive, qual é o contexto atual que a gente vive no mundo? Eu acho que a grande, é claro que a gente está vivendo um momento ainda com a Europa em guerra, onde a segurança energética, a segurança alimentar, tomou conta um pouco dessa agenda mais de curto prazo. Mas a nossa impressão é que essa agenda de médio e longo prazo, onde a palavra descarbonização é um grande drive de mindset das empresas, dos governos, das pessoas, não saiu do radar. Então, acho que a grande palavra que a gente está hoje buscando, o que o mundo está buscando, é a descarbonização e tudo que envolve processos de descarbonização, tem ganhado muito valor no mundo. Isso a gente tem visto... Um momento aqui que eu fiquei até grudado aqui no palco. Bom, a gente tem visto, então, que tudo ligado à descarbonização, energias alternativas, renováveis, tem ganhado força no mundo. E quando a gente pensa no biogás, no biometano, a gente olha algo que no Brasil é muito forte, que são as nossas agroindústrias. E as nossas agroindústrias têm uma característica muito interessante, que é a utilização de praticamente tudo que os nossos insumos têm a oferecer. Tem um termo que é muito usado na área de meio ambiente, que é de economia circular, que tem um dos seus viés justamente isso, de você utilizar tudo aquilo que o seu insumo está podendo te oferecer. Então, esse conceito de economia circular, ele entra como uma luva para nós, para a gente pensar por que que alguns segmentos estão olhando, vendo a possibilidade da gente produzir biogás biometano. E o gás, ele é considerado no mundo uma excelente energia, que eles chamam de energia de transição para esse mundo que a gente está pensando, esse mundo descarbonizado. Nós tivemos ano passado a COP26 em Glasgow, teremos esse ano a COP27 no Egito, e muitos países fizeram compromissos que eu acho que todos vocês aqui nessa sala, provavelmente profissionais da engenharia, poderão ver como uma oportunidade. quando a gente vê o Brasil e alguns governos também subnacionais, por exemplo, quando o meu estado lá, Minas Gerais, São Paulo, se eu não me engano, também fez isso, anunciarem que tem como meta a neutralidade climática para 2050, talvez isso possa parecer quase impossível pensando no mundo hoje de 2022. mas a gente tem que ver também o COP meio cheio, e no sentido de ver isso como uma oportunidade, uma oportunidade para que a gente possa desenvolver tecnologias que chegarão em 2050, onde nós vamos entregar para a sociedade um mundo que chamado de neutro em termos de emissões. se a gente observar hoje o que nós temos na nossa economia, fica praticamente impossível, mas eu tenho certeza que com essas nossas cabeças aí pensantes e realmente com grande criatividade, a gente vai conseguir chegar lá. E esse mundo, gente, de biogás, biometano, a gente vai sempre falar biogás, biometano, tem uma pequena diferença entre os dois, mas assim, muita gente tem focado, e eu a partir de agora vou começar a falar praticamente só de biometano, né? A gente tem focado muito na palavra biometano, porque, como eu comentei, ele é muito parecido com gás natural, com gás veicular, e a gente tem possibilidade muito grande da gente fazer praticamente tudo que o gás hoje tem nos oferecer. Então eu posso usar numa frota, eu acho que a gente tem uma frota hoje no Brasil, o transporte, a logística, muito focada em frota rodoviária, então o biometano chega como uma alternativa. A gente pode utilizar ele como insumo, como insumo industrial. A gente viu agora, em função da guerra, o quanto o Brasil é dependente de fertilizantes importados, e a gente tem possibilidade também de utilizar esse biometano, esse biogás e biometano como insumo, e a gente também tem a oportunidade de utilizar ele para a produção de energia. Então, ou seja, nós temos diversas alternativas, como o gás, para a gente poder utilizar dentro desse conceito de mundo descarbonizado. Então, o biogás, né gente, é para nós também, está dentro desse hall de biocombustíveis, e vocês sabem que o Brasil é protagonista nesse mundo de biocombustíveis. Hoje nós temos o etanol, que é misturado em 27% na gasolina, nós temos o etanol hidratado, que diretamente pode se encontrar e colocar diretamente nos veículos, nós temos o biodiesel misturado no diesel, e nós temos a biomassa como fonte energética. Então, assim, a gente coloca o biogás também nesse hall dos biocombustíveis, da bioenergia, tanto aqui no Brasil como no mundo. Só um minutinho aqui, que eu estou comandando aqui dois controles. Bom, o que é o biogás? A gente vai utilizar esses resíduos em biodigestores, para a produção do biogás. Então, não tem nada de novo nisso, é uma tecnologia muito conhecida. E aqui eu já trago tudo que a gente escuta por aí, até como oportunidade para vocês. Se fala muito nessa área da tropicalização da tecnologia, porque esse segmento se desenvolveu muito, principalmente na Europa, em outros países. Então, se fala muito na tropicalização dessa tecnologia. E há um debate hoje muito latente nos segmentos onde o biogás e o biometano pode ser produzido, porque já há hoje existente uma dinâmica nesses segmentos e há receios de que como que a gente vai continuar tendo os mesmos subprodutos, os mesmos produtos, depois da produção do biogás. E o biometano, como eu comentei, é na verdade a purificação desse biogás. Esse biogás é uma série de gases, então a gente consegue purificando, tendo o biometano com uma característica muito parecida com o que a gente chama de gás natural veicular. Muito parecida, de forma que a gente consiga utilizar nas estruturas de logística. E de onde que o biogás pode vir? E olha o potencial do Brasil nesse quadro. Basicamente, da agropecuária, através da suinocultura, aliás, depois de Kyoto, que foi um dos acordos e o desenvolvimento do MDL, que era o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, a gente viu na suinocultura vários projetos relacionados a biogás. Nós temos a indústria, e aí destaca a indústria que eu represento, que é a nossa indústria sucroenergética, que aliás é muito forte aqui em Goiás, né André? É muito forte no estado de São Paulo, é muito forte no centro-oeste como um todo, em Minas, ou seja, nesse nosso Brasil mais ligado ao agro. E essa região tem uma característica que nós não temos gás aqui nessa região, o gás está no litoral. Então, a possibilidade da gente ter a produção de gás nessa região, a gente diz que a gente vai conseguir descentralizar a produção, interiorizar o consumo e a oferta, e obviamente o consumo desse gás. E a gente tem um outro potencial muito grande no Brasil, que é o de saneamento. Aliás, é por onde também, além da suinocultura, por onde também a produção de biogás e biometano cresceu no nosso país. Hoje nós já temos alguns projetos interessantes produzindo isso, no Rio, no Ceará, São Paulo também desenvolvendo, ou seja, a gente tem muita coisa nessa área de saneamento também. Então, ou seja, nós estamos falando de conceitos aqui, conceitos ambientais, conceitos importantes que precisam ser bem difundidos e discutidos. Especificamente do nosso setor, o setor que a gente representa aqui, o setor sucoenergético, a gente tem um subproduto, a produção de etanol de cana, no etanol de milho a gente não vai ver isso. Na produção de etanol de cana, a gente tem um subproduto que a gente chama de vinhaça. A média hoje, em torno de 11 a 13 litros, dependendo da usina, de vinhaça por litro de etanol produzido. A gente tem esse como um subproduto. Essa vinhaça, ela obviamente não é descartada de qualquer jeito. Aliás, ela nem é descartada, é utilizada como biofertilizante. Principalmente nas regiões mais secas, do centro-oeste, do triângulo mineiro. É muito importante essa vinhaça em momentos de estresse hídrico, principalmente no inverno. Então, também tem o interesse da água nessa vinhaça. E com o aumento da produção de etanol, nós temos cada vez mais vinhaça. E dessa forma, está ali o nosso insumo para a produção de biogás e de biometano na indústria sucoenergética. Existe uma tecnologia que também é utilizada por algumas empresas, que é a utilização da torta de filtro, que é também um subproduto da filtragem do caldo da cana, para compor junto com a vinhaça, dentro das estruturas, de forma que você consiga ter produção de biogás para um período além da safra sucoenergética. Então, também tem algumas empresas que utilizam a torta de filtro. Bom, basicamente, então, dentro desse setor, nós temos a utilização da vinhaça e da torta de filtro, ou de forma conjunta, ou só da vinhaça, para a produção desse, da possibilidade de produção desse biogás e biometano. Nós temos alguns projetos já consolidados, usina Bonfim, que é da Raizen, que é a maior produtora do Brasil. Foi o primeiro projeto a vender em leilão de energia. Então, lá o foco é a produção de energia a partir do biogás. Nós temos um case também muito interessante, que é da usina Cocal, próximo de Presidente Prudente, no interior do estado de São Paulo, onde, além de produzir energia, eles vão produzir o biometano para a cidade de Presidente Prudente. E também vão utilizar o biometano na própria frota de caminhões da usina. E temos diversos outros projetos anunciados. Terreôs, que é um outro grupo importante do setor. A Deco Agro, no Mato Grosso do Sul, que já produz. A UISA, lá no Mato Grosso. A Jales Machado, aqui no estado de Goiás. A Bioenergética Arueira. E esse desenvolvimento da produção e da possibilidade de produção do biometano dentro do setor, está vindo junto com a oferta de equipamentos que podem utilizar o biometano como combustível. Que são os caminhões a biometano, que tanto a Scania, a Iveco, também já lançaram e estão disponibilizando para o mercado. A ideia das empresas, e aí nós temos diversas empresas atuando, oferecendo tecnologia e até investindo junto com as empresas. A ideia dessas empresas é criarem corredores logísticos, onde esses equipamentos poderão ser abastecidos com esse biometano. E também ofertar para as unidades agroindustriais de cana, a possibilidade de utilizar na sua logística de cana, o biometano. O setor gasta em torno de, dependendo da usina, mas a média é 4 litros de diesel por tonelada de cana moída. Então nós estamos falando realmente de um potencial muito grande de utilização de biometano no setor. Esses dados que a gente vai trazer aqui de potencial do setor geral de biometano no Brasil, são dados públicos que as associações de biogás têm divulgado. Hoje nós temos um potencial teórico de 84 bilhões de metro cúbico por ano, de biogás no Brasil. Sendo que a nossa produção hoje é de 2,3 bilhões. Esse potencial é um potencial de longo prazo. De curto prazo a gente tem quase 11 bilhões de metros cúbicos por ano. A produção tem crescido nos últimos anos. Nós temos no Brasil, e é um número que surpreende, porque a maior parte são pequenas plantas. 811 plantas já anunciadas, instaladas são 755. Então é bastante número de plantas, mas a produção ainda é pequena. Quando a gente olha o mapa do Brasil, a gente observa, e aí lembra que eu comentei com vocês a questão da agroindústria. Onde estão as agroindústrias no Brasil? Se a gente observar esse mapa, vocês vão observar onde está o potencial do biogás, do biometano no Brasil. Então, Minas tem muitas plantas, Goiás, São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Então a gente está observando essas plantas de biogás no Brasil. O Rio de Janeiro e o Ceará, como eu comentei, daqui a pouco eu vou falar do RenovaBio, que é um programa interessante. Inclusive tem a produção e a OIS certificada dentro do RenovaBio, ou seja, estão emitindo certificados de carbonização, a partir de resíduos sólidos. E aí, o que a gente observa é que agora os estados estão se movimentando, aqueles que ainda não fizeram, estão se movimentando para poder constituir em políticas públicas para incentivar a produção do biogás, do biometano em seus territórios. A gente viu, por exemplo, o São Paulo, o Rio de Janeiro, o Paraná, Minas, Pernambuco, já com regulamentações. A gente observa, as regulamentações são bem simples. No plano federal, a gente teve agora, em março, abril, o lançamento da estratégia federal de incentivo ao uso sustentável de biogás e biometano, onde incluiu essas plantas, esses investimentos, incluiu essas plantas, esses investimentos no desconto de piscofins, que a gente chama de RAID, ou seja, agora também esses investimentos poderão ter acesso a esse desconto no investimento. É uma ação importante. E outros estados também estão na corrida por essas regulamentações. O segmento de gás no Brasil é um pouquinho diferenciado. A gente tem as concessionárias estaduais, nós tivemos recente também a lei do gás, que mudou um pouco esse panorama, mas ainda tem as concessionárias de gás, e gás você precisa ter a infraestrutura para poder ter a entrega de onde está a demanda. Não é simples, mas a gente observa muita potencialidade desse produto em diversas regiões. A gente tem visto também grandes empresas motivando produtores próximos da sua localidade a investirem para a compra de quase sua produção total. A gente tem alguns casos dentro do setor de conversas sendo feitas por empresas do setor siderúrgico, empresas do setor de mineração, que obviamente tem dentro do seu escopo de investimento a necessidade, lá no início que eu falei, da descarbonização do seu uso energético. Então, para frente aqui a gente tem alguns números que estão dentro do CI Biogás. É interessante visitar esse site, que é um centro internacional, onde traz a potencialidade de descarbonização, potencialidade de produção desse produto. Não vou cansá-los aqui sobre esse item. Apenas dizer, para encerrar aqui a minha participação, só mostrar para vocês aqui uma foto justamente da GNR Fortaleza, que é a utilização de resíduo sólido, e da Cocal em São Paulo, da usina, que são os grandes biodigestores que eles têm lá, utilizando vinhaça e torta de filtro para a produção de biogás e de biometano. Mas para encerrar, a gente também não pode esquecer que existe outra corrida. Eu não trouxe aqui esse slide, mas uma outra corrida no mundo, que é a corrida pelo hidrogênio. E o biogás também pode ser uma alternativa. Também pode ser uma alternativa, ou seja, a gente tem uma corrida aí com o mundo, e os governos estão procurando, que é o hidrogênio. E também, além do etanol, do biogás, nós temos várias possibilidades aqui no Brasil. E a gente tem opções, o Brasil é o país das opções energéticas, basta com que a gente escolha os caminhos que a gente quer seguir. E para terminar, eu trago aqui algumas estatísticas de produção. A gente tem dentro do setor, eu acho que vocês já estão familiarizados com isso, a gente chama da GD, que é a geração distribuída, são os pequenos projetos. Esses pequenos projetos, assim como a solar, a gente vê nas legislações algum tipo de incentivo, mas como o projeto de biogás normalmente tem um custo mais elevado, a gente não vê muita coisa dentro dessa área. E na geração centralizada, que seria um modelo onde a gente observa, principalmente o setor sucoenergético, se encaixando melhor nesse processo, a gente tem um potencial muito grande. Mas quando a gente observa que tem já 358 plantas oferecendo energia elétrica na GD, e na geração centralizada são 48, a gente vê que em número, esse segmento tem um potencial muito grande, ainda em percentual sobre o volume de energia produzida pequeno, mas nós temos uma possibilidade muito grande. Para terminar, eu queria só deixar um recado aqui, meus contatos. Como eu comentei, eu acho que nós temos grandes desafios tecnológicos, onde a gente pode trabalhar para os próximos anos. E, sem dúvida, esse campo energético é um vasto campo onde a gente consegue vislumbrar boas coisas para o Brasil. Agora, um ponto importante, que eu acho que a gente precisa sempre ter em mente, a gente precisa entender que a gente não chegou até aqui sem as necessárias políticas públicas para a energética. A energia solar no Brasil não se tornou nosso grande potencial sem incentivos que a gente observou nos últimos anos. A mesma coisa é eólica, a mesma coisa o setor de etanol lá atrás, quando desenvolvemos o segmento do zero. Então, a gente observa hoje algumas discussões que são problemáticas à nossa visão. Por exemplo, o RenovaBio, que é o nosso hoje grande mercado de carbono no Brasil, aliás, o primeiro mercado regulado de carbono no Brasil, sofrer um ataque muito grande em função justamente de ser um mercado regulado. Então, a gente tem que entender o quão importantes são esses mecanismos e essas políticas públicas. É claro que elas têm que levar a eficiência, têm que ser inteligentes, mas a gente não pode largar a mão dessas políticas públicas, porque no setor energético são investimentos vultosos, requer, como nessa área, requer também alguns investimentos em inovações, no setor de inovação, de tecnologia, que precisarão ser feitos. É até de convencimento dos nossos empresários do setor com a energética, que eu conheço bem como são, e a gente precisa sim ter um debate muito profundo sobre isso. Então, acho que essas são as duas junções, é a vontade de fazer, a potencial do Brasil, mas não esquecer que dentro dessa área energética, a política pública é muito importante. Obrigado, gente, por essa oportunidade, vamos estar à disposição para o debate. Obrigado. Obrigado, Mário, pelas suas contribuições. O bom é que o Mário já fez uma apresentação e no final já respondeu algumas perguntas, já deu algumas opiniões, e foi bem interessante essa introdução ao tema. Chamo agora, então, o Paulo Montaboni para dar sequência às nossas apresentações. Boa tarde, boa tarde a todos. Queria aqui agradecer ao CONFÉ, ao CREI, à MUTA pela oportunidade de reunir esse grupo de pessoas que está interessada na nossa bioenergia. Nós estamos numa mudança de mentalidade global, onde fontes renováveis de energia passam a ser muito mais viáveis e fazendo com que grandes projetos como o do biogás saiam do papel e venham para a nossa realidade. Igual o biogás, nós temos no setor agroindustrial vários projetos que podem contribuir com a nossa matriz energética nacional e, mais que isso, aproveitar a nossa indústria nacional, que hoje é protagonista de tudo isso. Quando a gente fala em bioenergia, o Brasil é líder. Para quem não me conhece, a gente realiza em Sertãozinho, que é a capital mundial da bioenergia, a maior feira do mundo de bioenergia. E lá a gente consegue entender o quão o Brasil está à frente quando esse quesito é falado. É uma das poucas vezes que os gringos vêm até aqui para entender como é que se faz uma energia de qualidade, uma energia renovável, uma energia do futuro. Essa mudança de mentalidade que nós estamos tendo no nosso planeta vai fazer com que os nossos filhos, nossos netos tenham uma geração totalmente diferente da nossa. Antigamente a gente escovava os dentes com a torneira ligada e hoje isso já não é mais tão normal. Nossos filhos nos ensinaram que tinha que fechar a torneira para não desperdiçar água. Eu trouxe aqui um apanhado do que seria a Fenaçucro. A Fenaçucro é a maior feira de bioenergia do mundo e hoje ela faz, em 365 dias do ano, toda uma base de entendimento e de vários tipos de assuntos ligados à bioenergia e faz com que a gente dissemine cada vez mais esse conteúdo através das nossas plataformas. Então, aqui dá para vocês entenderem um pouco do que eu estou falando. Mesmo para aqueles que ainda não se deram conta disso. A energia que nasce no campo une as pessoas, sustenta famílias e alimenta o progresso do mundo. Os profissionais do mercado de açúcar, etanol e bioenergia já têm um lugar onde encontram tendências, tecnologias, inovações e conteúdos voltados especialmente às suas necessidades. Bem-vindo ao universo da Fenaçucro e Agrocana. O Brasil exporta inovações para todo o mundo e se tornou referência quando o assunto é açúcar, etanol e bioenergia. Oferecendo o que há de melhor em toda a cadeia produtiva, a Fenaçucro e Agrocana reúne compradores e expositores que se relacionam e fecham negócios há 28 anos em uma feira 100% dedicada ao mercado da bioenergia. A necessidade e a busca constante por inovações, atualização profissional e tecnologia fizeram o evento buscar novas formas para se manter conectado ao setor durante o ano todo. E não só durante os dias de evento. Com isso nasce a Fenaçucro e Agrocana Trends, uma nova plataforma de conteúdo que será apresentada ao mercado em agosto. Com um canal atualizado e disponível 24 horas pelo site, você terá acesso de qualquer lugar e em qualquer momento a todas as inovações, conteúdos, novidades e tendências do setor. Relacionamento, networking, conteúdo técnico, novidades do mercado, tendências, tudo isso e muito mais em um só local. A energia que move o futuro continuará movendo seus negócios e seus relacionamentos, agora também através da Fenaçucro e Agrocana Trends, durante 365 dias ao ano. Faça parte você também. Fique ligado. Começa em agosto. Então nessa plataforma vocês vão conseguir enxergar um pouco mais sobre todas as possibilidades da bioenergia inserida aqui no nosso Brasil. Tem palestra do Mário, tem palestra do André Rocha, tem palestra de várias pessoas que fazem com que o mundo da bioenergia passe a ter cada vez mais pujança. A bioenergia está presente no cotidiano. E o que a gente está falando? O velho e o novo. O velho a gente está falando das matrizes fósseis, que são limitadas e que tem uma grande contribuição na emissão de CO2. E o novo? O novo é o baixo carbono. É onde a gente vai conseguir entender que a bioenergia é o nosso futuro, o futuro das próximas gerações. Eu estava vindo para cá pensando, quando a gente fala de agroindústria, do setor sucro energético, de bioenergia, talvez seja o setor que mais congregue engenheiros de todos os tipos. Você sai desde o engenheiro da aviação e vai até o engenheiro agrícola, passando por todos os elos da cadeia na composição desses subprodutos de matriz energética. E as oportunidades, o mundo está passando por essa transição. Essa transição é cada vez mais sentida no dia a dia, através de todos os componentes que nós utilizamos, desde a roupa que a gente usa, até a matriz energética, até o biogás, e tudo que nós estamos falando aqui hoje, como o Mário apresentou para nós aí, com total maestria. Então, as fontes renováveis de energia, e não só o biogás, elas têm que fazer parte do nosso dia a dia, dos nossos pensamentos. Tem muita coisa em bancada de estudo que ainda não ganhou viabilidade técnica e financeira para sair e virar produto global. Então, isso faz com que o biogás, que até quatro anos atrás, como o Mário falou, no auditório, lá no fundo, o último a palestrar, não tinha tanta gente interessada, hoje ser um dos principais objetivos da agroindústria, do setor sucro energético, da bioenergia, como uma quinta geração. Nós já fizemos o açúcar, já fizemos o etanol, já fizemos a cogeração de energia, estamos fazendo o etanol de segunda geração, e agora o advento do biogás, que chega com toda a força e saiu dessa bancada de estudo no nosso setor e está ganhando aí vários protagonistas. E o que eu tenho para falar? O nosso setor, o setor agroindustrial, o setor sucro energético, ele tem nas mãos um pré-sal caipira. Quando a gente pensa no pré-sal do petróleo, nós temos a mesma potencialidade dentro das indústrias sucro energéticas de contribuir na nossa matriz energética e diversificar no mesmo a proporção do pré-sal. Então, a gente chama o advento do biogás dentro do setor sucro energético do pré-sal caipira. Por quê? Decentralizado, como o Mário falou. Nós vamos ter a oportunidade de gerar energia elétrica, gerar combustível para os nossos veículos, e como ele falou, para cada tonelada, 4 litros de óleo diesel, você imagine quanto representa isso na matriz energética dentro de uma usina. Então, isso tem que fazer parte do nosso dia a dia, e o nosso pré-sal caipira é uma realidade hoje. Mudança, né? A gente estava acostumado, a gente tem um colega de trabalho, que é o presidente da Única, que ele falava que quando a gente ia para São Paulo, a gente se acostumou a ver aquele céu cinza, né? E com a implementação de combustíveis, biocombustíveis renováveis, a gente consegue enxergar o céu de São Paulo muito mais limpo do que era antigamente. Então, quando a gente ganha uma escala global com essas soluções, a gente está mostrando nitidamente para o ser humano quão importante é investir em projetos de bioenergia. E o futuro, né? O que representa o biogás hoje e o futuro do biogás? Esse é um slide da biogás, que eu recomendo que todos entrem no site também, que tem muita informação bacana. E está aqui o nosso pré-sal caipira, né? As possibilidades que a gente tem, desde o bioquerosene de aviação, passando aí pelo hidrogênio verde, como o Mário falou, e temos toda a capacidade tecnológica nacional, Tupiniquim, para o desenvolvimento melhor dessas tecnologias. Então, a gente que representa a indústria de base, que traz essas tecnologias para o agronegócio, faz com que esse desenvolvimento também nas nossas indústrias de base aconteça de uma forma totalmente diferenciada, né? A gente começa a ganhar escala e a possibilidade da escalabilidade da venda dos nossos produtos, das nossas indústrias, né? A gente vai gerar riqueza, vai distribuir renda e vai fazer com que o biogás, com que o óleo diesel deixe de ser tão usado e possa vir o biogás aí numa substituição também. Então, é uma breve troca de ideia com vocês, para que vocês entendam a possibilidade que está na mão de vocês, engenheiros, né? De trabalhar com a bioenergia e saber que o nosso futuro, ele vai ter que ter essa transição energética o mais rápido possível para que a gente tenha um futuro das nossas gerações garantido com uma qualidade de vida melhor e mais sustentável. E o que a gente tem para fazer, né? O que a gente tem que olhar e acreditar e fazer com que esse biogás saia do papel, saia desses investimentos e passe a ser uma realidade. Então, aí tem algumas dicas, né? E alguns pensamentos que ficam para a gente entender como a gente pode ganhar uma larga escala e fazer com que esse biogás, além de substituir o óleo diesel, também se transforme em termoelétricas movidas a biogás, que eu vejo o futuro do biogás muito mais para a geração de energia do que como combustível. Quando você pensa em alterar motores, máquinas para a movimentação via biogás, ele é muito mais difícil, né? E hoje nós temos aí estudos do etanol ganhando grandes proporções fazendo diesel de etanol, né? Sem ter que mexer no motor, sem ter que fazer nenhuma alteração. Então, esses estudos estão ganhando cada vez mais tendências, né? Essa mudança de mentalidade, ela está acontecendo, não só aqui no Brasil, como no mundo. E aí é uma grande oportunidade para todos vocês se inserirem nesse mercado, entenderem um pouco mais de como é essa questão da bioenergia e o que a gente pode melhorar para o futuro das próximas gerações. Queria agradecer aqui a oportunidade mais uma vez, agradecer a Denise, ao Luiz, ao Ricardo, de ter essa abertura de trocar essa ideia com vocês e fico à disposição para o que vocês precisarem para a gente trocar uma ideia. Muito obrigado. Paulo, obrigado pelas contribuições. Obrigado por ter trazido esse termo também, o pré-sal caipira. Acho que é uma provocação bem interessante aí para a gente. E para fechar aí nossa rodada de apresentações, convido o André Luiz para finalizar a nossa terceira apresentação. Lembrando, pessoal, para quem tiver perguntas, dúvidas, só levantar a mão que o pessoal da organização vai passar com os papéis, para que vocês possam anotar e depois a gente possa trazer aqui para a mesa de debates cada uma das perguntas. Não vamos ter possibilidade de fazer pergunta por microfone devido à transmissão do evento. Então, para quem tiver alguma pergunta, só levantar a mão que o pessoal vai distribuir os papéis. André, muito obrigado. Bem, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigado a vocês aí pela presença. Agradeço o convite aí do CREA Goiás, do CONFEA. Agradeço a Denise, Luiz e toda a comissão organizadora. Agradeço aí os meus amigos aqui, Mário, Paulo, que fizeram a apresentação antes. A Luiz, que é o nosso moderador. E eu queria dizer o seguinte, a minha apresentação está muito parecida com a apresentação do Mário. Nós tivemos a oportunidade de hoje cedo fazermos uma pequena reunião. O Mário é muito técnico, pôde observar as apresentações. Então, para não ser repetitivo, nós invertemos a ordem. O Mário fez a apresentação. Eu vou fazer alguns complementos e levantar algumas questões para a gente poder conversar a respeito desse tema. Bem, a primeira reflexão que eu faço, primeiro, é do grande papel que a engenharia tem para o desenvolvimento de Goiânia, de Goiás, do Brasil e do mundo. Muitas vezes a gente não valoriza. Eu formei engenharia civil há 29 anos atrás e mesmo na faculdade, eu, particularmente, e todos os meus colegas, a gente tinha muito só a visão que o engenheiro civil era um engenheiro que era educado, preparado para ser um construtor. Quer dizer, um construtor de uma casa, de um prédio, de uma estrada, de uma ponte. E eu, graças a Deus, tive o grande prazer de poder atuar em várias áreas da engenharia nos meus estágios. E escolher e tive a oportunidade de participar de obras interessantes. Aterros sanitários, obras de saneamento, pontes, construção civil. Construí três hospitais aqui em Goiânia, Neonis Rácio e o Hospital de Urgência de Aparecida, entre outros. Mas eu acho que é uma das principais questões que nós precisamos na engenharia. É aprender que o engenheiro, ele é um construtor, mas não apenas o construtor da engenharia, da indústria da construção civil. O engenheiro é um construtor de pontes, mas ele é uma ponte, não só aquela ponte, aquela obra de arte especial que normalmente é feita em cima de um córrego ou do rio, porque no Brasil eu já vi muita ponte sendo feita no seco, cada um precisou da questão e não era viaduto. Mas a questão da ponte no sentido de a gente tentar aproximar o subdesenvolvimento do desenvolvimento, a pobreza da riqueza. Então a engenharia é um meio para que a gente possa conseguir construir um equilíbrio, não só econômico, mas social. E eu acho que a gente devia preparar na faculdade os engenheiros para serem o que depois, no futuro, eles acabam acontecendo. O engenheiro, de repente, ocupa um cargo de direção, ele vai para o sistema financeiro, ele vai desenvolver, ele vai para a área de energia, ele pode ocupar diversas outras funções em diversos outros setores, fazendo aquilo que ele foi preparado, através da física, através da matemática, da geometria analítica, do cálculo diferencial e tudo mais. Mas eu acho que isso devia ser um pouco mais explorado, esse aspecto transformador, empreendedor que o engenheiro tem, e que a gente, às vezes, só o prepara um pouco para isso. Então eu acho que essa interação, hoje, cada vez maior, entre as escolas de engenharia e o mercado de trabalho é importante. Eu vejo hoje, por exemplo, eu estou com a filha fazendo economia, eu estou vendo o tanto que ela, ao fazer economia, estão preparando ela com engenharia, com matemática, para ser um economista. Então, em vez dela ser uma engenheira que vai para o mercado financeiro depois, ela está sendo um economista, preparando um pouco de engenharia, está aqui o Mário, que é economista, para poder, ela pensa hoje, ir para o mercado financeiro. Vamos ver daqui a quatro anos quando ela estiver formando. Então, acho que essa é a primeira coisa. Bem, um outro aspecto interessante é a aproximação entre a engenharia e a agronomia. Aliás, o agrônomo é um engenheiro agrônomo, o próprio nome disso. E eu, quando também entrei na engenharia, eu vi uma distância muito grande, aquela visão que o agrônomo vai lá para cuidar da fazenda e está naquilo lá. E hoje, eu estou no setor superenergético há pouco mais de 15 anos, eu vi o tanto da aproximação disso. E eu vejo o tanto que isso está sendo, inclusive, explorado por grandes instituições, como o INSPER, no caso que minha filha estuda, que tem o ISPER Agro, a FGV também, e várias outras instituições, justamente tentando aproximar, não só a economia, a administração da agronomia, mas também a engenharia. E a gente vê isso muito do nosso setor. Hoje, cada vez mais, eu vejo a agronomia como a engenharia agronômica, e não apenas. E dessa é importante, na transformação, principalmente do nosso centro-oeste e do nosso país. E eu acho que é isso que a gente fica. Então, quando eu vejo hoje algumas faculdades, elas procurando concatenar alguns cursos, se aproximando muito daquela formação americana, aquela formação que você tem uma grade central, você tem o que eles chamam de minor e minor, quer dizer, o que é mais importante e o que é muito comum. Então, às vezes, você ter, num curso de engenharia ou de economia, você ter um pouco de direito, você ter um pouco de relações internacionais e vice-versa, quer dizer, eu acho que todo mundo tem que saber, ter uma noção de direito e de administração também. Então, eu acho que isso, essa mudança está acontecendo no Brasil, essa é a primeira questão. Bem, quando eu entrei no setor, eu fui assistir uma palestra do ex-ministro Roberto Rodrigues e na época o Roberto Rodrigues me falou, nós temos desafios muito grandes para 2050. Vou citar os cinco maiores. Um deles é a fome, acho que não tem dúvida daquilo e a gente viu a importância que o nosso setor, ele produz energia, mas também produz alimentos, o açúcar é uma fonte de energia calorífica e tudo mais, é uma fonte de alimentos. Então, a fome era um, a água era outra, eu acho que quanto a isso também não tem, nós ainda somos um país que desperdiça muito a água, eu tive a oportunidade de passar uma semana em Israel estudando justamente a preocupação de um país que tem escassez em tudo e ele dá aquela escassez e ele acaba sendo, ele acaba nos trazendo várias lições na questão de dessalinização, que para nós está muito distante pelo excesso de água, mas na questão de irrigação, onde eles vêm aqui para o Brasil, vêm aqui em Goianésia, vêm aqui em Rubiataba, em Quirinópolis, em Minas, em todo o Brasil e dão lição na parte de irrigação, nós temos um projeto muito interessante ali entre Juazeiro, Petrolina, não só na fruticultura, mas no nosso próprio setor e isso é importante para a gente conseguir alongar as nossas colheitas e com isso gastar menos com defensivos, na questão do manejo e tudo mais, na renovação de canavial, prolongando a vida útil e aumentando a produtividade, então essa é uma questão bastante interessante, essa questão da água. A terceira é sobre a energia, que nós vamos falar daqui a pouco e as outras duas coisas que o Roberto falava, eu falei assim, Roberto, você está desatualizado, o desafio que o mundo vai enfrentar, a guerra, a guerra é só coisa lá do Oriente Médio, nós não vamos, isso não é um problema, é possível que o mundo ainda vai, depois de tantas lições de duas guerras mundiais, nós ainda vamos preocupar com guerra. Ainda bem que ele não me ligou quando o Putin fez o que fez no início do ano para falar, você está lembrado? Acho que ele já é isso que tem tanto tempo que ele esqueceu. E o quinto desafio, que também era uma coisa que talvez passasse um pouco, para mim, um pouco de discreto, era justamente a questão de doenças. Eu falei, o mundo pode enfrentar pandemias de doenças, eu também imaginava que era difícil a gente passar e veio aí o Covid para mim mostrar que também mais uma vez eu estava errado. Mas aí voltando nessas duas questões, um grande desafio, acho que um grande ensinamento que nós tivemos aí da pandemia do Covid-19 e também dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, foi a questão de nós valorizarmos as cadeias, importantes cadeias produtivas dentro do nosso país. Nós temos um desafio de reindustrializar o nosso Brasil, o país vem caindo a participação da indústria no PIB, isso é ruim, porque a indústria ela movimenta uma cadeia produtiva maior, ela paga melhor, ela distribui mais renda do que nada contra o agro em si. Mas muitas vezes até o próprio pessoal do agro fala em agronegócio querendo misturar a agricultura e a pecuária com a parte de comércio, de serviços e de indústrias. Quer dizer, quando a gente fala que o agronegócio representa aí 21, 22% do PIB do Brasil, o agricultura e pecuária, o primário, representa 3, 4, o resto é comércio, serviços e indústrias inerentes ao que está no agro. Então, e a gente precisa valorizar isso. E aí nós vimos os problemas que nós enfrentamos com algumas cadeias produtivas por falta de alguns elementos. E aí eu queria citar, resinas plásticas, nós sofremos muito com isso, chips, supercondutores, e é muito difícil para você hoje falar, se eu quero pegar e começar a produzir chip no Brasil, nós não vamos fazer isso em menos de 10 anos, precisamos preparar as universidades, precisamos preparar toda uma cadeia produtiva, aliás, a questão dos chips produtores é, a China até hoje não invadiu Tauan, justamente por conta disso, justamente porque Tauan é onde se fabricam os chips supercondutores hoje no mundo e enquanto foi isso, todo mundo vai procurar proteger lá por essa questão. Um terceiro são os IFAs para que a gente faça não só vacina, mas remédios, nós somos muito dependentes aí da Índia e da China para isso. E um outro item importante, isso é a questão dos fertilizantes, que a gente percebeu muito mais agora com o conflito da Rússia do que com os outros. Então, quer dizer, não basta a gente falar ó, nós produzimos aí, somos líderes em produção de alimentos no mundo, mas se fechar uma torneirinha da China que é o terceiro maior supridor de fertilizantes para o Brasil ou da Rússia que é o primeiro ou do Marrocos ou do Canadá não vamos dar conta de produzir e nós temos aqui o que muitas vezes acontece é que você fala ó, é muito mais barato eu comprar de fora do que eu produzir aqui mas nós vimos que agora estrategicamente nós precisamos produzir aqui mesmo que seja mais caro a gente precisa ter essa segurança e vimos também uma outra questão da guerra justamente também a questão da energia nós estamos vendo aí como é que a Europa está sofrendo e ela começou a sofrer lá atrás quando ela fez uma opção quando teve o acidente nuclear lá no Japão ela falou olha, vamos fechar aqui as nossas usinas nucleares vamos partir para a eólica vamos comprar gás da Rússia e aí ela ela conseguiu revitalizar a economia russa que estava quebrada com a questão do gás e agora ela está enfrentando essas questões e não ter se preparado com fontes alternativas de energia coisa que o Brasil começou a se preparar há quase 50 anos atrás quando teve a crise do petróleo a primeira crise do petróleo em 73 depois a segunda crise em 77 e naquela a primeira crise o petróleo passou de o barril de petróleo passou de 4 para 7 dólares e na segunda de 7 para 12 nós chegamos a ver barril de petróleo aqui mais de 140 seja em 2008 ou agora há pouco então o Brasil com isso ele criou o Proálcool lá atrás e aí a gente nós economizamos bilhões de dólares em reservas brasileiras que nós deixamos de importar criamos aqui tecnologia nacional fomos ficando competitivos aí extraindo cada vez mais litros por toneladas de cana produzindo mais toneladas de cana por hectare e tudo mais aí deixamos de emitir CO2 para a atmosfera e tudo mais bem o Paulo rapidamente comentou sobre a questão da poluição do ar você vê hoje o mundo enfrenta a poluição você vê que as cidades mais poluídas do mundo estão onde? estão na Índia e estão na China e nós pegamos as cidades de São Paulo que tem populações aí uma população muito parecida com Mumbai ou com Xangai e distante mais de 700 posições aí na questão da poluição justamente porque em São Paulo se utiliza cada vez mais um combustível limpo e renovável que reduz em até 90% a emissão do CO2 eu estou falando do etanol para quem não sabe o rodízio de carros em São Paulo quando ele foi instituído ele foi instituído em função da qualidade do ar então ele foi colocado e falou nós precisamos tirar 20% dos carros de circulação porque a qualidade do ar está ruim aí depois que se passou a utilizar o etanol ele falou não precisamos mais não mas o trânsito não dá conta vamos manter por conta do trânsito mas no princípio era o problema de qualidade do ar hoje é um problema de trânsito transporte coletivo inadequado que a gente tem no Brasil de uma maneira geral então primeiro eu quero falar da percepção do desafio que a gente tem e o Mário comentou rapidamente sobre a questão do hidrogênio verde hidrogênio verde é uma vertente o Brasil vai produzir principalmente nós temos sol em abundância temos vento em algumas regiões do Brasil sobretudo no nordeste e no sul do país e na produção de energia eólica nós temos como produzir amônia que é um fertilizante então isso é interessante para o Brasil mas nós temos uma transição energética que tem muitos pontos primeiro nós temos um acordo de Paris o mundo começou a se preocupar com a questão climática em 92 justamente aqui no Brasil na Eco 92 quem se lembra um pouco a gente lembra que na discussão naquela época o que era a camada de ozônio tem um buraco da camada de ozônio temos que mudar os gases das geladeiras o McDonald's tem que parar de fazer embalagem de isopor e tudo mais mas já começou uma preocupação ambiental infelizmente a gente não conseguiu quando fizemos a Rio 92 mais 20 ter a mesma discussão o mesmo protagonismo que nós poderíamos ter com relação a isso mas teve aí protocolo de que outro que aí foi boicotado pelos Estados Unidos pela China mas mais recente nós tivemos um acordo de Paris com a mudança do governo americano com a entrada do governo Biden que os democratas tem essa preocupação com o meio ambiente o Al Gore recebeu o prêmio Nobel por conta dessa questão então assim nós poderíamos estar liderando esse protagonismo mas por várias outras questões políticas ideológicas não vamos entrar aqui no caso nós não estamos liderando no discurso mas nós estamos liderando na prática nós temos um código florestal nós temos o dever de casa nós temos as fontes de energia cada vez mais limpas no nosso país em participação dentro da matriz energética e além da questão das APPs reservas de gás uma série de questões bem mas centralizando ao nosso tema nós também partimos também de uma outra necessidade o nosso setor como eu falei 50 anos atrás nós criamos aí no Brasil várias destilarias para a produção de etanol quer dizer a produção de açúcar no Brasil veio desde o descobrimento né nós começou a se plantar açúcar ali na região principalmente de Pernambuco depois foi para São Paulo mas em vários lugares né dizem aí as más línguas que a expulsão dos holandeses vieram para o Brasil pensando no açúcar e a expulsão dos holandeses se aconteceu por conta do açúcar né os holandeses tiveram a ousadia de querer cobrar imposto de usineiro imposto de inundar teve que expulsar os holandeses aí eles foram lá para Manhattan foram para os Estados Unidos para os outros lugares mas o fato é que a gente vem com a produção de açúcar o Brasil nós tivemos os ciclos tivemos o ciclo do pau-brasil ciclo da açúcar ciclo do café mas o açúcar foi um ciclo importante da nossa economia a primeira usina do centro-oeste foi criada em 53 na marcha para o oeste do Vargas foi aqui na na cidade de Santa Helena a segunda no Brasil aqui em Goiás criamos a segunda em 64 em Goianésia mas nós só tivemos o começamos um certo boom quando teve o Prunal que se precisou espalhar destilarias no Brasil como um todo algumas em Goiás outras e aí depois na década na virada de 80 para 90 algumas dessas várias dessas quebraram o setor se reinventou a partir de 2003 com a chegada do carro flex né e depois com alguns estados começou em São Paulo no governo Alckmin a diferença de política tributária valorizando o combustível renovável com o combustível fóssil então aquilo lá conseguiu fazer o setor crescer para vocês terem ideia vamos falar de 1500 até 2005 o Brasil chegou a 300 milhões de toneladas de cana de 2005 para 2010 nós dobramos para 600 milhões de toneladas de cana e de lá para cá a gente anda meio de lado conforme foi o regime de chuva a gente a gente colhe um pouco mais um pouco menos hoje a produção mais de 90% da produção de cana está no centro-sul brasileiro São Paulo é o maior produtor disparato com quase 50% da nossa produção seguido de Goiás depois Minas Gerais depois Mato Grosso do Sul então os estados do Nordeste depois vem Paraná assim só depois que começam a vir os estados do Nordeste Pernambuco e Alagoas que antes eram os grandes produtores produzimos açúcar somos o maior produtor de açúcar do mundo às vezes uma vez ou outra a Índia nos passa somos o maior exportador de açúcar do mundo deixamos de ser o maior produtor de etanol do mundo porque os Estados Unidos que em 2005 basicamente fez um programa mas conhecendo o American não só Way of Life mas o jeito americano de ser e de empreender eles rapidamente conseguiram criar um programa que foi muito positivo para o Brasil porque eles tiraram 140 milhões de toneladas de milho então isso possibilitou que o Brasil ganhasse espaço como exportador de milho tiraram do mercado para poder produzir etanol mas hoje eles produzem muito mais do que o dobro de etanol do que o Brasil mas nós temos outros desafios para você quando você cria uma usina o Mário mostrou a imagem aí de uma usina a usina é um investimento caro é muito aço é muita coisa e ela hoje se você faz só com cana você trabalha seis, sete no máximo oito meses por ano antigamente as safras eram até menores mas você começou a alongar a safra justamente eu tenho aqui um imobilizado muito caro então eu tenho que procurar alternativas para aquilo então algumas que faziam só etanol passaram a fazer açúcar ao contrário que tu não pensa não é todo mundo que faz etanol e açúcar você tem que ter uma fábrica mas outras procuraram aí no início dos anos 2000 a produzir eletricidade com a cogeração de energia foi um avanço para o setor de você ter maior eficiência energética e conseguir vender energia ter um ganho que no fluxo de caixa das usinas faz uma diferença grande mas de repente eles começaram a falar assim mas mesmo assim eu estou com ela parada quatro, cinco meses o que eu vou fazer então tentou-se moer sorgo em algumas começaram a moer milho várias já começaram a moer milho para justamente nesse período da chamada entre safra poder produzir uma particularidade a gente não moe cana em janeiro ou fevereiro porque na chuva você não consegue colocar a colheitadeira para colher a cana então a tolaria e você não consegue armazenar a cana se você cortou a cana você tem que ir 24 horas para moer ela senão vai perder açúcar já o milho você estoca então se o milho tem uma eficiência energética bem menor que a cana mas quando você complementa é interessante então o uso do milho produção de etanol de milho tem crescido no Brasil hoje chega a quase 15% da produção Mato Grosso é o maior produtor seguido de Goiás e Mato Grosso do Sul mas é uma questão que vai crescer e aí as empresas procuraram com crises políticas econômicas desastrosas que nós tivemos segurar a presa da gasolina uma série de coisas o setor teve que começar também a pensar para dentro tem que ser mais eficiente eu estou aqui em Goiás eu tenho que eu tenho que desenvolver uma cana própria para Goiás eu não tenho que copiar a cana de Minas ou de São Paulo são condições climáticas diferentes eu tenho que ser mais eficiente consumir menos bagaço eu quero produzir vender energia ou até vender o bagaço bagaço virou ouro essa safra nós tivemos venda de bagaço de 300 reais a tonelada quem estava comprando estava comprando justamente algumas outras empresas usavam a BRF uma Granol quem queria fazer biodiesel algumas empresas queriam comprar para poder utilizar nas suas caldeiras também produzir energia um desafio que nós vamos ter nos próximos 2, 3 anos aqui em Goiás e em Minas sobretudo é a questão de não se ter biomassa hoje está difícil você arrumar cavaco por conta das indústrias de celulose lá do Mato Grosso do Sul e uma série de coisas hoje está muito complicado e para você quando você vai fazer uma floresta de eucalipto é 5 anos 6 anos para fazer o primeiro corte o pessoal está agora procurando utilizar o bambu que o primeiro corte é com 3 anos depois os cortes a cada 2 mas é difícil então o bagaço acaba sendo muito precioso mas muito parte das usinas hoje de Minas de Goiás do Mato Grosso do Sul de São Paulo já tem o compromisso de vender energia então é uma questão complicada então tem gente procurando bagaço recentemente eu e o Mário fomos lá no Mato Grosso conhecer usinas de milho que precisam porque ao contrário da de cana que tem a biomassa da cana de açúcar a de milho não ele tem que ele tem que comprar energia é um insumo caro para eles nos Estados Unidos eles usam o metano e aí por isso que eu estou chegando lá no Brasil tem que usar a biomassa e o pessoal está desesperado estamos comprando o caroço de açaí para poder utilizar na caldeira tudo quanto é resíduo vegetal casca de arroz o que você pensar o pessoal utiliza bem mas aí o setor começou a perceber que eu estou mais eficiente estou aqui na energia vou fazer uma levedura algumas empresas fazem produtos derivados o álcool outros fins para a indústria farmacêutica indústria medicinal alguns fazem álcool gel que aliás vendeu muito bem na época da pandemia alguns produtos outros produtos mas começaram a falar nós precisamos ter mais ganho e utilizar aquilo que a gente conheceu desde os nossos tempos nos nossos bancos escolares a famosa lei de Lavoisier na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma então seria importante para que vamos tentar utilizar o máximo possível aquela brincadeira que fala assim do boi a gente só não utiliza o berro tira tudo vende o chifre para isso vende aquilo lá vende o sebo vende a carne vende o couro só o berro que ainda não conseguiram e como no caso de energia o Brasil é totalmente dependente nós só não temos uma crise energética atual porque a economia cresce pouco nós tivemos o apagão nos anos 2000 e só não temos um problema hoje por conta disso e a gente importa tudo a gente já importou etanol em alguns momentos gasolina a gente importa muito diesel já importa muito gás a gente importa energia elétrica a gente importa que a gente compra do Paraguai nós só não estamos importando por enquanto o vento o resto a gente importa então assim então é uma situação que a gente o Brasil para crescer tem um desafio da produção de energia então se deixaram de valorizar fontes alternativas acharam que poderiam ter valorizado mais as fotovoltaicas estão tentando valorizar estamos correndo atrás eólica também a biomassa foi negligenciada e agora a gente tem essa oportunidade com o biogás com o biometânico você pegar como foi dito aqui a gente nós temos aí quais são as principais fontes para a gente poder gerar o biogás o biometano nós temos aí a parte de aterros sanitários e de estações de tratamento de esgoto nós temos a parte vamos dizer assim de agricultura e pecuária os dejetos aí seja de pecuária de corte ou pecuária de leite granjas aí tanto de frango quanto de suínos que é interessante e temos o nosso setor hoje onde a gente tem o maior potencial que é justamente através da gente pegar captar esse gás esse biogás o biometano através da vinhaça a vinhaça é um subproduto aí da produção sobretudo aí de etanol e ela é utilizada para a fértil irrigação e hoje você consegue captar o metano e transformá-lo sem perder as propriedades de fértil irrigação então aquilo que eu falei você continua irrigando e ainda você consegue e aí dentro de um sistema que é um sistema de biodigestor você consegue produzir e aí você pode utilizar ele como foi bem destacado pelos meus antecessores você pode destacar você pode produzir energia elétrica você pode produzir o gás e você pode tentar transformar para utilizar como o Mário comentou nas frotas tanto agrícola quanto quanto as frotas aí de 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 veículos que fazem o transporte de cana para vocês terem uma ideia do tamanho do nosso desafio a gente fala em super safra brasileira de grãos 200 200 e poucas milhões de toneladas e eu citei aqui que a safra de cana é 600 650 milhões de toneladas quer dizer três vezes maior do que a safra de grãos até para a gente ver o tamanho de um grão de soja ou de milho o tamanho de uma cana de açúcar então nós temos aí um custo muito grande para levar essa cana e que um raio médio pequeno de 30 quilômetros do campo para a usina né basicamente esse custo aí ele é equivalente ao custo que a gente tem de transportar o açúcar por exemplo de uma usina aqui em Goiás para o porto de Santos e que também infelizmente é o equivalente ao pegar esse mesmo açúcar e levar ele para a China entendeu se eu for dividir o custo então eu pego por navio na distância grande é um terço do custo o transporte de um produto de valor agregado é um terço do preço do transporte do produto de valor bruto as empresas hoje tem uma preocupação em todos os setores cada vez mais com o famoso ISD que é você olhar as práticas ambientais de sustentabilidade de governança e a usina na essência é uma empresa de ISD porque ela produz o combustível que é limpo que é renovável ela tem cada vez mais procurado atuar na governança estamos com empresas em bolsa e tudo mais e a parte de sustentabilidade nós temos inúmeras ações sociais que a gente poderia destacar então o que o mundo hoje está pedindo que a economia do uso do CO2 nós fazemos não só por sermos mais eficientes no nosso processo produtivo mas para produzir um produto que emite menos CO2 quando comparado com isso nós temos um desafio aqui não é objeto aqui mas seria até um tema interessante para outra semana de engenharia que é discutir a transição energética no que diz respeito a gente falar assim o veículo elétrico que na realidade é o veículo movido a bateria e se comparar por exemplo com os veículos movidos a cela de combustível ou com os veículos flex ou com os veículos híbridos sejam eles normais ou flex que é uma questão também a ser debatida é muito fácil a gente falar que um veículo elétrico ele não emite CO2 e você ligar ele num gerador a diesel que é altamente poluente então assim são essas questões que eu queria deixar para a gente refletir nós temos um potencial muito grande do biogás para vocês terem ideia aqui em Goiás só no nosso setor nós estimamos investir 3 bilhões de reais para poder produzir biogás não é uma questão de uma produção de 300 metros o desafio que a gente tem é tentar achar também um comprador e esse comprador a indústria comprar porque também tem que ser uma distância relativamente perto porque nós não temos aqui dutos como se tem lá em São Paulo em São Paulo você tem lá com gás gás brasileiro o Mário inclusive citou a parceria citou a usina Bonfim que através da com gás leva o gás para vender para indústrias a a a a a a a a a que tem uma parceria com a com a gás brasileiro também então assim o nosso setor ele 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 tem muito interesse nisso seja para você poder ter mais uma fonte de receita seja para você mostrar mais uma vez que a gente está limpando tirando o CO2 então isso do ponto de vista do ISD valoriza também as empresas seja na questão do que isso representaria num fluxo de caixa num EBITDA da da empresa né e para o meio ambiente e na redução que a gente pode ter no primeiro momento nós estamos focando é em tentar utilizar as máquinas agrícolas e e e nos caminhões até porque o nosso principal custo é justamente o custo de diesel e para nós seria muito bom porque nós iríamos limpar entre aspas a nossa empresa nós iríamos emitir cada vez menos CO2 o que a valorizaria então além do custo alto nós vemos aí o que aconteceu com diesel no mundo a gente viu o que aconteceu com combustível de uma maneira geral mas sobretudo com diesel hoje nós não temos capacidade de refino nem no Brasil nem no mundo por incrível que pareça não sei se vocês sabem hoje o estoque de diesel no mundo não dá para 3 dias entendeu se tiver um em 3 dias não tem diesel no mundo então é uma dificuldade muito grande o Brasil importa muito diesel o preço do diesel está caro porque ele sempre foi teve uma líquida de CMS bem menor sempre foi de certa forma subsidiado e aí quando você reduziu os impostos na gasolina como ocorreu também reduziu no etanol você viu que hoje um preço de um litro de diesel é o dobro de um preço de um litro de etanol e é aí bem mais mais de 50% mais caro que o preço do litro de gasolina e sobretudo que não se tem capacidade de refino no mundo o único lugar que tem fábricas ociosas que podem refinar diesel é a China um lugar que um país que faz o dever de casa justamente porque pensa no futuro então hoje eles tem essa questão a economia chinesa está crescendo um pouco então em função disso ela tem essa capacidade a economia chinesa que sempre cresceu 7% ao ano vai crescer menos de 3% então por conta de lockdowns outras coisas que eles fizeram para enfrentar a pandemia com menos mortes eles hoje tem capacidade ociosa mas não estão dispostos a suprir a necessidade de diesel do mundo por questões geopolíticas nós temos uma vantagem nessa produção do gás ou se quisermos produzir energia que é uma geração distribuída como foi falado pelo Paulo nós estamos próximos a muitos centros de consumo sobretudo no estado de São Paulo então você gasta pouco em distribuição a vantagem do nosso setor na produção de energia nós temos uma Itaipu no campo nós temos o Paulo citou o pré-sal caipira do biogás do biometano mas nós já temos uma Itaipu no campo com a nossa cana de açúcar e com a vantagem que além de ser distribuída ela está espalhada se você tiver problema com um usino ou com duas ou com três ou com quatro você não tem um problema como é um problema que se cair uma torre de transmissão que está trazendo uma energia de Belo Monte do Itaipu como nós já passamos por isso já vimos o transtorno o caos que foi porque é uma grande quantidade de energia para ser como eu disse nós temos um potencial de 84 bilhões de metros cúbicos por ano no biogás que daria para atender 40% da demanda de eletricidade do nosso país e 70% do consumo de diesel quer dizer o grosso do consumo de diesel hoje ele está muito mais no campo apesar que nós temos o transporte coletivo mais do que nos outros lugares então são basicamente essas as considerações que eu gostaria de trazer com relação tentando complementar um pouco do muito que os nossos colegas que me antecederam o Paulo e o Mário colocaram nós temos hoje no biogás 30 plantas de biogás no estado de São Paulo em Goiás nós temos 18 mas nós temos um potencial muito grande porque a gente pode aumentar essa produção hoje eu só tenho uma usina que produz biogás muito pouco temos aí a Jales Machado com um processo maior mas como eu falei nós temos duas usinas que vão começar a fazer o investimento nisso lá em Edé em Tumbiara são 300 milhões de reais nós temos aí 3 bilhões para poder para poder para poder investir aqui em Goiás e a gente espera que cada vez mais a gente possa utilizar e possa cada vez mais cuidar dessa maior eficiência não só energética mas eficiência tudo nós precisamos ter eficiência de gestão eficiência no consumo de água que eu também não falei mas sobretudo aí também essa eficiência sucro energético eu não coloquei porque eu quero até mostrar só para vocês verem o meu último meu último painel o meu último slide era justamente para falar do pré-sal caipira mas eu não poderia ser redundante como o Paulo já tinha destacado para poder falar e eu peço desculpas por não ter colocado esse material que ele é extenso mas eu vou disponibilizá-lo aí para para a comissão organizadora que pode depois aí passar aí para quem precisar e fica aí meu contato aí para quem precisar tirar alguma dúvida alguma informação muito obrigado a todos obrigado André bem interessante eu lembro de um professor meu que de hidráulica que ele chegava na aula só com o giz e ele ia fazendo todas as fórmulas aí de cabeça eu vi que você tinha uma colinha mas praticamente não viu ela então estava tudo na cabeça aí tem bastante experiência aí para poder compartilhar com a gente pessoal nós temos algumas perguntas o pessoal já nos passou e eu vou convidar os demais palestrantes para virem aqui na mesa a gente vai só puxar um pouquinho para frente para não ficar muito o pulso na frente e eu vou eu tomei a liberdade de pegar algumas perguntas e unificar elas para facilitar porque eu tinha alguns assuntos em comum e a pedido do Ricardo ali também que vai ter que ser 10 para as 4 então eu já estava na número 1 aqui das perguntas eu vou começar com a pergunta dele o Ricardo M Rogério ele pergunta qual Lissinho Rogério boa desculpa Lissinho e não o Ricardo qual o custo do biogás em relação ao gás natural e já aproveitando a pergunta aqui do Ricardo Vidnish qual o principal custo na produção do biometano que inviabiliza a competição direta com os derivados do petróleo e o que deveríamos fazer para que não sejam necessários subsídios para a viabilização do biometano ou seja uma pergunta sobre o custo biometano com derivados de petróleo e a outra do Lissinho custo do biogás em relação ao gás natural se alguém quiser iniciar aí a resposta bom, espero acho que vocês estão escutando esse é um ponto importante de fato o biometano é mais caro que o gás natural você não está com fone não? tá bom eu vou tentar falar um pouco tentar falar um pouco mais alto aqui aí você talvez escute de fato o custo do biometano ele é mais caro que o gás natural mas a gente tem que pensar no que pode vir no conceito crédito de carbono tá é associado para ajudar justamente a encontrar essa equação econômica tá e como eu como eu comentei a gente tem observado o usuário desse produto que são indústrias buscando alternativa de descarbonização e aí a pergunta o que eles estão procurando às vezes o custo mais alto eles estão dispostos a pagar pela sua justamente pela sua redução da pegada de carbono então é isso que nós estamos observando desse processo a gente não tem eu não tenho dados aqui agora desse número depois eu posso te encaminhar já tenho seu contato mas a gente isso também varia muito dependendo não o custo mas a nossa viabilidade dependendo do preço de petróleo e o próprio preço do gás hoje o gás é um produto escasso em função a Europa tá precisando e tá buscando de todas as formas mas a gente a gente realmente hoje tem uma viabilidade interessante pensando no conceito de economia circular utilizando utilizando o subprodutos da nossa das várias indústrias e pensando também naquilo que o demandante da nossa desse produto tá tentando encontrar que tem um conceito de descarbonização ou seja eles estão buscando alternativa de descarbonização aí passa pelo gás chegando ao hidrogênio e outras fontes energéticas eu queria só complementar o que o Mário comentou o seguinte a energia mais cara ou produto mais caro é aquele que você não tem então não adianta você falar assim uma coisa você fala assim nossa vou pagar aqui um quilowatt de energia 300 reais é caro mas tem gente que prefere pagar 500 700 mil do que não ter né então a gente viu o impacto que teve para a nossa economia o apagão de 2000 para 2001 e vamos ver o impacto que está ocorrendo com a Europa justamente porque você começa a ter que racionar a utilização hoje também a gente fala muito assim por que o Brasil se preocuparia em pegar e dessalinizar a água e tratar ela entendeu sendo que eu vou num rio e faço a captação é porque amanhã você não vai ter jeito de fazer isso no rio então assim nós temos que começar a criar também uma cultura de menos assim desperdício né nos projetos da nossa engenharia não há tanta preocupação sobre reuso de água entendeu na minha opinião por exemplo devia ser obrigado tudo quanto é tudo quanto é construção nova você tem um projeto aí de fotovoltaica para poder seja ou para aquecimento seja do do chuveiros ou para uso porque porque vai ficar cada vez mais caro isso e às vezes depois ele começa a ficar inviável para se colocar então assim eu construí uma casa 14 anos atrás não pensei nisso mas agora 4 meses atrás coloquei então devia ter colocado há 14 anos mas quando você fazia o gráfico aquela época não compensava hoje aí quando eu fiz compensava em 5 anos paga daqui uns dias muda a legislação que é um negócio complicado agora o preço de energia baixou e vai baixar mais na hora que se tirar os encargos mas a gente tem que parar de pensar só na questão do preço na questão do desperdício e por isso que eu falei que é uma lição que a gente tem de Israel que é um país onde você tem muita necessidade e o Brasil infelizmente por termos a abundância de uma série de coisas a gente não valoriza talvez esses pequenos detalhes entendeu e fora o que o Mário comentou a economia circular e as outras coisas intangíveis ah eu tenho aqui um combustível que emite 90% menos de CO2 quanto que eu economizo para a saúde pública e para o meio ambiente Deus não está fazendo essa emissão quanto que custa uma pessoa internada no hospital com um problema respiratório ainda mais a gente viu essa questão do problema respiratório recentemente com a COVID entendeu então assim são essas intangíveis que a gente também tem que pensar e raciocinar tá o pessoal sugeriu ali só para desligar o projetor que está na tua frente obrigado eu acho que precisei desligar já que você tocou no assunto deixa eu tentar fazer um negócio aqui um pouquinho diferente não, não, não é que ele está transmitindo lá ah, tá, desculpa você é mais prático às vezes é, é, melhor aí, ótimo obrigado bom André, não sei se já é Ricardo respondido também ótimo eu vou aproveitar aqui da sequência nas perguntas eu acabei passando aqui no início da apresentação não me apresentei mas eu sou engenheiro ambiental atualmente presidente da Associação Paranense de Engenheiros Ambientais APA e estou aqui nessa mesa como representante do CDER que é o colégio das entidades de classe nacional então falando um pouco sobre a área da engenharia ambiental eu puxei algumas perguntas aqui que tratam sobre algo que é também da minha área de atuação o engenheiro Benedito perguntou o custo-benefício do aproveitamento do biogás das ETS as estações de tratamento de esgoto e na sequência Orlando quais projetos para incentivo de geração de energia com biogás de aterro e biodigestor para motores a combustão no Brasil e viabilidade econômica e técnica para o licenciamento então aproveitei essas duas perguntas para unificar um pouquinho eu tive um pouco de contato com o biodigestor ou aprendi um pouco sobre isso na época da faculdade com o professor meu que contou um pouco da história lá no Paraná em Castro no década de 70 80 quando eles estavam desenvolvendo sistemas de tratamento de influentes e tiveram algumas experiências meio amadoras com biodigestão e aí começaram a fazer alguns testes e enfim descarrilhou uma carga de cebola e colocaram dentro do biodigestor vamos fazer isso aqui vamos colocar dentro daquele biodigestor e no fim ele conta essa segunda história que explodiu todo o sistema que eles tinham construído porque tinha uma carga muito grande o gás que gerou foi muito forte e acabou trazendo problemas e pelo ensinamento que ele deu o exemplo de que o aproveitamento de resíduos sólidos é um pouco complicado porque ele não tem a homogeneidade que um setor sul-alcooleiro tem ou que outras produções agrícolas então só emendando um comentário depois das perguntas que foram feitas sobre o aproveitamento de biogás através de etes e de aproveitamento de aterro ou de outros tipos de resíduos eu tenho uns números aqui o seguinte só para falar existe uma série de questões também primeiro você pega um usino usina tem que fazer vários investimentos eu tenho que fazer o investimento hoje no plantio que hoje está hoje 14 mil reais por hectare que é alto tem que comprar um equipamento tem que fazer um investimento às vezes em irrigação para poder conseguir prolongar a vida o ciclo ou até irrigação de salvamento então assim o dinheiro é um só e meu crédito no banco também é um só então muitas vezes você fala eu faço aqui esse projeto de biodigestão ele se paga com prazo irrazoável porém eu só tenho uma escolha de chegar você só tem 100 milhões de reais e você fala não mas só 100 milhões 100 milhões de reais numa usina que morre 4, 5 milhões de toneladas é muito pouco você tem um capital intensivo normalmente você você produz quando a usina de cana em 6, 7 meses 18 meses você vende durante o ano nesse momento agora está difícil vender o preço caiu muito em função da competitividade da gasolina então mesmo eu tendo o crédito meu crédito é limitado então eu tenho que saber o seguinte eu vou investir em energia vou investir em custeio vou investir em irrigação vou investir então é uma série de questões para não é tão fácil mesmo eu mostrando a viabilidade às vezes eu não tenho dinheiro porque se fosse assim todas as usinas hoje por exemplo estariam fazendo a cogeração de energia e vendendo a energia mas existem também outros limitadores eu quero fazer uma cogeração e é razoavelmente boa mas qual que é a distância que eu tenho para ligar em uma subestação aí eu chego na N e falo vou ligar na sua subestação você está preparado para receber não, não estou então eu quero que você faça o investimento e depois eu te pago então você empresa faça o investimento depois a N eu pago então às vezes é complicado fazer isso a mesma questão biogás ah, eu vou produzir biogás qual que é a quantidade que eu vou produzir tanto o que eu vou fazer com isso eu vou conseguir colocar nas minhas máquinas agora que está começando a sair as primeiras colheitadeiras os primeiros caminhões que podem então assim eu já dou conta de botar isso na minha frota não, eu vou transformar em energia de certa forma é um absurdo você queimar simplesmente o gás para a energia eu vou conseguir vender para uma grande planta para uma BRF que consome muito vou mas qual que é a distância da minha usina para aquela planta até 100 quilômetros vai mas para 500 quilômetros já começa a ficar inviável então são uma série de considerações mas só para dar alguns números aqui ó dejeto dejeto de bovinos se eu tiver com 80 normalmente com 89 animais eu tenho viabilidade para produzir energia elétrica 1265 animais para produzir biometano se for bovino se for bovino de leite cai para 38 energia elétrica e para 530 o metano suíno 750 para energia elétrica 9,375 para biometano estou falando só para engorda quando é o ciclo completo suíno cai para 84 para energia elétrica e 1172 para para o biometano resíduos sólidos urbano captação de gás de aterro 730 toneladas por ano eu já consigo viabilizar biometano 9.700 toneladas por ano bagaço de cana-de-açúcar 167 toneladas por ano ou 2.420 palha da cana-de-açúcar 125 toneladas por ano para energia 1.785 então assim uma coisa que eu falo assim vai dar viabilidade vai mas o que eu vou utilizar eu vou utilizar vou conseguir vender aí eu vou ter que fazer um investimento para canalizar quanto que custa para canalizar eu não tenho duto aqui em Goiás você não tem duto em Minas você tem duto em São Paulo que você tinha que houve essa preocupação lá atrás com isso então uma série de coisas a vinhaça seriam 2.080 toneladas por ano para energia elétrica 28.125 toneladas por ano para biometano então então assim volto a falar tem outras variáveis mas é importante a gente olhar tentar casar ó eu vou fazer vou ter para quem vender vamos aqui arrumar uma linha de crédito hoje o crédito está caro até mais com essa Selic subindo então e isso também é um inibidor para você também fazer o investimento Paulo e o Mário querem complementar comentar estava fazendo umas contas aqui para ver se como eu citei a gente tem que trabalhar muito com quem demanda esse produto e eu comentei com vocês sobre a questão de política pública eu tive a oportunidade no mês de março de ser convidado a gente estava em Ribeirão Preto acho que o André estava por lá também não sei se o Paulo esteve pelo prefeito da cidade Duarte Nogueira a fazer uma das primeiras viagens de um ônibus a biometano na cidade de Ribeirão ele saiu da prefeitura foi até o evento que a gente estava fazendo a abertura e aí você vê o seguinte se tiver uma vontade ali municipal porque está todo mundo buscando isso então ele comentava olha o ônibus a gás ele é mais caro que o diesel mas o gás é mais barato que o diesel o ônibus a gás ele é bem mais barato que o ônibus elétrico bem mais barato e mais viável então ali você tinha uma viabilidade então se tiver uma vontade ali pública de utilizar essa fonte energética na frota urbana na frota no transporte público você vai ter uma demanda e aí começa a viabilizar viabilizar tudo quanto é tipo de produção e você tem outros programas também que pode dar suporte eu comentei sobre o RenovaBio existe um RenovaBio é um programa um programa de estado onde geradores de produtores de biocombustíveis podem certificar sua produção e gerarem CBIO são certificados de carbonização um CBIO no mês de junho estava valendo 200 reais hoje está abaixo de 100 em função de uma mudança do programa pelo governo mas estava valendo 200 reais uma geradora de biometano estava vendo a média aqui ela precisa de 368 metros cúbicos de produção e venda para gerar um CBIO então um CBIO a 200 reais já dá uma viabilidade para aquele produto muito grande muito grande então ou seja você tem você tem formas de incentivar essa nova modalidade para que um dia também não precise mais disso possa entrar no mercado voluntário e outros mas nesse momento se não tiver uma vontade uma vontade política pública a gente vê muita dificuldade como teve lá atrás a Solar a Solar teve incentivos enormes de governos para se chegar onde está hoje não só do Brasil mas do mundo todo da China hoje hoje nós temos a vai mudar a partir de janeiro tanto é que está todo mundo correndo para fazer os investimentos vai mudar a partir de janeiro mas a gente a gente viu até 5 mega em Minas Gerais era 0 ICM 0 ICM então assim com até a esquina tinha um projeto solar então a gente a gente observa e por isso que eu falo na área energética é muito difícil não ter esse essa a participação por par da demanda tá e aí na demanda é transporte público é incentivo a produção de equipamentos como caminhões a biometano é leilões específicos de biogás então você tem que fazer alguma coisa específica senão não sai né então por isso porque é de fato é uma energia alternativa e se fosse uma barata de gás natural estava cheio de produção aí por aí e não está tá bom é o que eu acho que vale a pena a gente ver é que a mudança de mentalidade do novo consumo mundial ele vai criar essa demanda independente do custo que ela tenha você vai você vai no no hortifruti buscar um tomate orgânico que é muito mais caro que o tomate normal então tem essa demanda no mercado né e eu acredito que através dessas soluções o Mário estava comentando né há 10 anos atrás o secretário da agricultura do estado de São Paulo foi na Finaçucro com ônibus a biogás junto com a gás brasileira lançando biogás nós estamos falando de 10 anos atrás então eu acho que todas as inovações que tiverem como ponta de lança a bioenergia a solução amiga da natureza ela vai criar uma viabilidade ela vai se acomodar e vai ter um mercado para esse segmento com certeza ótimo mais uma pergunta ainda um pouco com relação a essa área ambiental assim vamos dizer assim o engenheiro químico Paulo César pergunta gostaria que fosse melhor explicado porque o biogás reduz a emissão de carbono considerando que a queima do gás irá gerar CO2 é porque a fonte da matéria-prima utilizada vem de de resíduos de resíduos e no caso do por exemplo do setor de cana você tem a cana de açúcar que faz fotossíntese então você tem todo esse o que a gente chama de ciclo de vida inclusive esse é um grande debate hoje no Brasil onde a gente prega que no segmento transporte tem que ser avaliado o ciclo de vida então não só a emissão que tem lá no escapamento ou não o escapamento como o carro elétrico então você tem que ter realmente uma avaliação de todo o ciclo de vida desde a forma de produção de energia até a forma de utilização Alguém quer complementar? Eu acho que vem muito aquela frase que o André comentou da lei de Lavoisier que fala desse a produção a cadeia o ciclo fechado ali da economia acho que vem muito com relação a isso o Joaquim Cavaleiro pergunta qual a previsão para o uso no ambiente doméstico? aí você tem que ter uma estrutura de distribuição como o André colocou isso é muito comum na cidade de São Paulo no Rio de Janeiro mas em outras cidades é mais difícil a gente observar isso agora eu vou dar um exemplo que eu conheço bem a Gasmig que é a companhia de gás de Minas Gerais para você ter ideia eles estão começando a parte residencial é menos de 1% o negócio deles o gás veicular em torno de 4% o grande cliente dessas empresas é a indústria o grande cliente dessas empresas é a indústria então o que vai viabilizar essas empresas a produção de biogás é o consumo industrial o consumo social e esses programas de frota como eu comentei isso que vai viabilizar essa produção dessa fonte energética no Brasil a gente precisa analisar o seguinte hoje por exemplo se você comprar uma passagem aérea acabei agora comprando uma passagem aérea da Gol sem querer fazer Merchandise para minha filha e eu recebi um e-mail da Gol dizendo o seguinte olha você quer evitar a produção de 238 quilos de CO2 clica aqui tal tal se você pagar mais um real você vai então assim então hoje as empresas procuram fazer esse marketing disso ah eu sou pet friendly então aqui você pode vir aqui vir com o seu cachorro ó aqui essa energia estamos fazendo um evento aqui a semana de engenharia ó esse evento aqui nós vamos ver qual nós vamos ter uma empresa que vem aqui calcula qual que é a emissão de carbono aí a empresa vai e compra um crédito de carbono um Cbil e tal para poder neutralizar então assim a gente faz esse tipo de propaganda e isso tem a ver com o ISD como eu falei isso acaba valorizando as empresas e essas empresas quanto mais elas têm mais elas por exemplo elas conseguem acesso a um crédito mais barato elas têm uma questão de imagem por exemplo vocês se lembram o impacto de imagem durante a durante a no início da guerra da Rússia com a Ucrânia de várias empresas vou fechar meus escritórios na Rússia não quero saber quanto que eu vou perder de dinheiro vou manter as pessoas mas eu não quero estar associado à minha imagem de repente uma outra empresa também falou olha descobriu que uma empresa estava comprando um petróleo russo mais barato para vender então você perde as ações em bolsa então assim essa questão volta a falar tem muita coisa que é intangível tem muita muitos que estão preocupados com aquelas questões de imagem muita gente fala assim olha a minha empresa só consome energia alternativa fonte limpa assim é verdade não é porque como normalmente a energia dela está ligada na rede distribuidora ela não sabe de onde que vem mas o que ela faz ela está gerando uma energia alternativa da mesma quantidade que ela consome e está revendendo para outro ela fala eu poderia vender para mim então essa é uma questão da gente também colocar para o mercado isso eu reuso água eu faço isso eu faço aquilo e a gente sabe que isso aí hoje conta muito na avaliação de empresas se você chega às vezes num supermercado e você vê o rótulo lá de um tempero aquela empresa lá do Paul Newman a empresa que ele criou tem isso se você comprar esse produto meu 100% da venda dele eu vou dar para uma instituição de caridade aí você pega esses dois produtos tem a mesma qualidade esse aqui eu vou dar para uma instituição de caridade esse outro eu vou dar para o lucro da empresa então são escolhas que a sociedade faz e muitas vezes o Paulo comentou tem hora que a sociedade faz a escolha de pagar mais caro por isso um exemplo foi do que ocorreu na Alemanha lá atrás eu falo vou parar com a energia nuclear que eu já tenho a planta está aqui etc e vou comprar gás da Rússia vou fazer foto vou fazer eólica vou pagar mais caro mas eu quero primeiro não correr o risco lá que aconteceu do acidente como ocorreu no Japão e ao mesmo tempo eu quero passar a imagem que a gente está preocupado com a questão do meio ambiente pessoal recebi o aviso aqui que a gente já passou um pouquinho do horário temos outra outra palestra aqui às quatro e meia só para a gente finalizar aqui a última pergunta o Eugênio pergunta para os três palestrantes se poderiam falar um pouco sobre resíduos de frigorífico para geração de biogás pergunta um pouco mais específica basicamente o que eu comentei o frigorífico em si é mais complicado porque na realidade vamos pegar porque o frigorífico ele compra o boi então assim a gente tem o dejeto que está lá no curral então não no frigorífico então assim se a gente pegar um processo produtivo dentro da indústria do frigorífico ele tem tem produção de lixo tem assim mas aí tem que ver o tamanho para ver a escala para poder utilizar porque é muito mais assim o deserto o dejeto o resíduo do frigorífico mesmo que ele esteja em uma zona rural vamos dizer assim ele está muito mais parecido com o resíduo urbano de uma indústria qualquer do que isso hoje a grande fonte por exemplo para biogás para biobetano estaria no dejeto no dejeto não assim eu estou falando o que eu sei porque às vezes muitas vezes a gente já fala a questão do frigorífico tem alguém me corrigindo às vezes ele pode falar com muito mais propriedade do que eu e de repente você já porque o frigorífico às vezes já tem um contrato estou comprando o boi mas a parte do couro já está tirado que é uma outra empresa que vai aproveitar para poder fazer seu couro já tem a outra empresa que vai pegar toda a parte do sebo e da gordura para fazer às vezes o biodiesel então estou falando os maiores frigoríficos de ração inclusive ração então assim o que sobra para o frigorífico ele já vai tirando isso aqui sobra muito pouco mas o senhor ali talvez possa ter mais informação que ele colocou do que é nossa que ele colocou que ele colocou e a linha verde que é da parte do lavagem que é o puxado e o puxado e o puxado e o puxado também o desporto o puxado o puxado e para complementar o maior frigorífico do Brasil tem tem uma metas bem arrojadas de redução de emissões então isso também pode ajudar todos esses projetos Leonardo peço desculpa aqui mas a gente felizmente vai ter que encerrar mas eu vou passar todas as perguntas aos palestrantes por isso a gente até pediu para deixar os e-mails e aí se possível peço que vocês nos ajudem a dar um retorno para todos formalmente agradeço aos três palestrantes Paulo, Mário e André agradeço a todos que ficaram aqui também na sala participaram com a gente os que estão vendo aí pela transmissão online foi muito enriquecedor eu também me aprofundei um pouco mais num tema que eu não tenho tanto contato e acredito que todos aqui saíram com um pouco mais de conhecimento da área agradeço mais uma vez e desejo a todos um bom evento e aí e aí Obrigado.